Brunoso, a prisão desse traficante aconteceu na tarde dessa terça-feira no condomínio das Acácias Sol Nascente. Segundo informações que foram passadas para a polícia civil, o traficante que tem 25 anos, além de comercializar drogas, gostava também de efetuar disparos para o alto. Segundo moradores do condomínio, ele atirava para amedrontar os moradores e gostava de dizer que não tinha medo de ninguém, não tinha medo de polícia e vivia sempre ostentando um revólver. Hoje, depois de efetuar mais alguns disparos, os agentes aqui da 19ª DP foram informados, os policiais então foram até o local citado e lá fizeram a prisão em flagrante do criminoso. Após recebermos informação de que este indivíduo estaria efetuando disparos de arma de fogo na sua vizinhança e amedrontando toda a população da região, uma equipe policial aqui da 19ª DP foi até o local, monitorou este indivíduo e conseguiu realizar a abordagem encontrando uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38 no seu bolso. Na residência deste indivíduo foram encontradas diversas porções de maconha, diversas porções de cocaína, um simulacro de arma de fogo, além de farto material para embalar as substâncias entorpecentes. E o sujeito, que era bravo, que ameaçava, que dizia não ter medo da polícia, teve que falar fino, foi autuado e agora está à disposição da justiça. DF Alerta é muito mais conteúdo.